O túnel foi descoberto no galpão da Marcenaria da Unidade ainda na madrugada. A passagem dava acesso direto para a parte externa da penitenciária, por onde sete presos conseguiram sair. Informações extra-oficiais indicam que os detentos que conseguiram fugir são condenados pelos crimes de homicídio, latrocínio, assalto e formação de quadrilha. A Secretaria de Ressocialização ainda não se pronunciou sobre a fuga.